Hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. E para falar sobre esse livro está comigo o teólogo, especialista em ciência e religião e pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, Eduardo Borges. Então não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. E o nosso contato é muito importante, então mande a sua mensagem, mande o seu comentário, crítica, sugestão. Serão muito bem recebidos aqui por nós da produção do programa Mente Aberta. É sempre importante mantermos esse canal de contato aberto, ok? Você está vendo aí na tela, passando os nossos endereços eletrônicos, então mande a sua mensagem. Vai ser muito importante para a gente. E hoje estamos aqui novamente com o pastor Eduardo. Digo novamente, porque já tivemos alguns encontros, né, pastor Eduardo? Sim, sempre um prazer estar aqui com você de novo. E graças a Deus os programas estão sendo muito sustrutivos. E tratando de textos, de livros que normalmente não são ouvidos nas igrejas, a tendência nas igrejas é pegarmos os... Nós, pastores, pregarmos os clássicos, né? Os epístolas, os evangelhos, esquecemos dos livros do Antigo Testamento. E hoje vamos falar de um livro que, para ser sincero, raramente eu ouço bregação sobre o livro de números. Por que será? Sabe por que o nome já é difícil? Números? Não, não. Eu já tenho ouvido algumas mensagens em cima desse livro. É um livro riquíssimo, né? Mas, via de regra, os pastores têm tido esse costume de usar mais o Novo Testamento e pregar menos o Novo Testamento. Um conselho que eu deixo aqui, para você que é pastor e pregador da palavra, estudar e pregar em cima do Antigo Testamento. Existem princípios maravilhosos para serem seguidos, aplicados. Histórias incríveis de milagres e grandes feitos do Senhor Jesus, grandes feitos do Eterno, né, no Antigo Testamento, que você pode trazer e pode aplicar, que vão enriquecer bastante. E o povo deve conhecer que a Bíblia não é o Novo Testamento. Ela vai de Gênesis até Apocalipse. Então, o Antigo Testamento é extremamente importante, muito rico, e o conhecimento dele faz a gente caminhar mais firme na fé. Bom, mas quando a gente pensa em números, olha o nome do livro, Números. Parece que é aritmética, geometria, álgebra, coisa de matemática. Por que números? Boa pergunta. O livro de Números, ele tem esse nome por conta de dois censos que acontecem, no início e no final do livro. É a contagem do povo de Israel. Quantos homens preparados para a guerra que nós temos ali. Então, no início, nós encontramos a contagem de 603.550 homens maiores de 20 anos de idade. Homens preparados para a guerra. E a gente vai terminar com um número de aproximadamente 600 mil também, um pouco mais de 600 mil pessoas. O que acontece é que esses homens, homens com mais de 20 anos, totaliza, de acordo com os estudiosos principais, a gente tem aí uma população na casa de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Então, o livro de Números, vamos pensar cronologicamente. Nós temos aí a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, lá na Península do Sinai, Deus manda a lei, o decálogo, depois também tem as leis que o livro de Levítico trata. Eles ficam ali no Monte Sinai pelo período de um ano. Então, os primeiros capítulos de Números, eles vão trazer, então, esse relato da saída do povo agora do Monte Sinai. Um ano exatamente depois da saída do Egito, celebra-se a Páscoa e a partir daí, então, o povo começa essa caminhada para o Novo Testamento. É o livro de Números que vai registrar esses 39 anos do povo caminhando no deserto. Então, um ano fica na Península do Sinai e passa 39 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Então, esse livro que vai tratar desse período aí. Mas 39 anos, espera aí. Mesmo a pé, dava para ir com menos tempo da Península do Sinai, ali para a beira do Rio de Jordão. Com uma semana. Mas por que demorou tanto? A questão foi o pecado. Trazendo aqui um resumo rápido do livro. O que acontece é o seguinte, o povo, ele se prepara durante um ano para essa saída. Então, acontecem as ofertas dos príncipes, a oferta do povo, a preparação, a consagração. O povo faz uma grande festa para a saída do Monte Sinai e na entrada da Terra Prometida. Nesse ínterim, o povo, nessa caminhada, depois de três dias, o povo começa a murmurar. E ao murmurar, Deus castiga aquele povo mandando fogo e estabelece-se ali, então, a região, é chamada de Taberá por conta desse pecado que o povo cometeu, reclamando e murmurando. Incrível isso. Você lê os primeiros capítulos e já no capítulo 10, quando o povo vai estar saindo, de forma definitiva saindo, quão rapidamente o coração do povo se corrompe. grande festa, um ano de preparação, saindo e depois de três anos começa. A partir daí, então, o povo, ele desagrada a Deus e Deus fala, olha, vocês não estão preparados para poder entrar na Terra Prometida. Vocês vão ter que ser trabalhados. E os 40 anos, então, tem a ver com o período que eles vão ficar andando em círculos no deserto. Essa expressão, em círculos, também não é uma expressão muito correta. O povo estabelece um ponto de, um acampamento principal em Cádiz Barnea e eles vão, durante esses 39 anos, vivendo ali naquela região e o período de peregrinação é para levar o rebanho para poder se alimentar. Então, eles passam 39 anos se preparando para essa caminhada, sendo tratados e preparados por Deus para poder fazer isso. Mas o motivo não era a distância, o motivo era o pecado e o coração daquele povo que não estava preparado para entrar. Foi necessário que, como eu te falei, 603.550 homens contados lá no início, desses 603.550, apenas dois vão entrar na Terra Prometida. Meu Deus. José e Caleb. Meu Deus. Então, os outros todos tiveram que morrer para que uma nova geração, com uma nova mentalidade, com uma nova experiência com Deus, adorando, seguindo e servindo a Deus, pudesse entrar na Terra Prometida. Números, ele vai trazer essa história maravilhosa para a gente. Então, tem narrativa no livro de Números. Não, ele é todo narrativa. É maravilhoso o seguinte, os três primeiros capítulos, eles vão falar sobre toda a organização e o preparo para a saída para a Terra Prometida, para Canaá, a terra que manda leite e mel. E o capítulo 4 é muito bacana, porque o capítulo 4, ele traz um reflexo e um panorama daquilo que deveria ser a igreja. Pera, pera. Igreja lá? Sim. O princípio, eu consigo enxergar em Números, capítulo 4, uma figura de como a igreja de hoje deveria funcionar. Olha que interessante. No Antigo Testamento, no quarto livro do Pentateuco, não é quarto? Sim. É, falta... No quarto livro, no quarto capítulo. Você tem princípios para a igreja. Sim, sim. Quero ouvir. Boa para um sermão, hein? Vamos lá, vamos lá. Arão, ele era o sumo sacerdote. Irmão de Moisés. Isso, e ele tinha então três filhos, Merari, Coate e Gerson. Esses três eram responsáveis para a montagem e desmontagem do tabernáculo. Então tinham que ser homens perfeitos, capazes, que entre 30 e 50 anos de idade, e cada um tinha uma responsabilidade definida acerca de como deveria desmontar o tabernáculo e remontar o tabernáculo. Isso estava escrito lá em Levítico? Escrito em Levítico. O que acontece é o seguinte, quando a nuvem se movesse, o povo deveria desmontar o tabernáculo, os levitas desmontar o tabernáculo e onde a nuvem parar, remontar o tabernáculo. O que acontece é o seguinte, cada levita tinha uma instrução. Então se a minha responsabilidade era pegar esse copo, eu então era responsável apenas por transportar esse copo. Eu tinha a minha responsabilidade muito claramente definida. Cada um sabia exatamente o que deveria fazer. Então eu tinha a minha responsabilidade, eu tinha as minhas atribuições e eu só poderia pegar esse copo. Apesar desse copo aqui ser igual ao meu, eu não podia pegar esse copo. Eu tinha que ser responsável por carregar o meu copo. Você tinha a sua função? A minha função específica. A sua área de atuação. O tabernáculo era cercado por cortinas iguais. Elas tinham que ser remontadas na posição original. Não poderia ser uma cortina igual ser colocada em lugar diferente. O tabernáculo desmontado e montado novamente, ele teria que ser exatamente igual ao primeiro. Cada um fazia a sua parte. O que eu vejo isso, só fechando o raciocínio acerca de por que isso me parece com a igreja, me lembra a igreja. Na igreja de hoje, se cada um fizesse a sua parte, seria muito fácil. O problema é que hoje na igreja evangélica, muitas vezes nós temos de 10 a 20% de pessoas trabalhando, envolvidas na obra para poder dar serviço e para poder cuidar de 80% das pessoas. Isso está errado. Biblicamente, cada um tem a sua parte para fazer. Isso não sobrecarregaria ninguém. Isso não traria peso nenhum para ninguém. E a igreja, ela viveria e seria muito mais ágil. Mas é interessante porque talvez a igreja hoje esteja como aquele povo, né? Porque você falou dos levitas. Nem todos lá eram levitas. Sim. Na igreja hoje, se eu estou correto, mas é um princípio da reforma. O sacerdócio universal dos crentes. É o universo. Hoje todos somos levitas. É, mas a igreja hoje está muito clerical, né, Eduardo? Isso é um dos grandes problemas da igreja. A igreja acha assim, contrata um grupo de, entre aspas, levitas, que são os sacerdotes. E a igreja, porque é interessante, né, como é que a gente esqueceu dos princípios da reforma e dos princípios lá de números quatro, né? Sim. De que todo mundo deveria se entender como levita, né? A igreja hoje, ela enfrenta vários problemas. A gente não pode colocar em um aspecto só. Mas esse aspecto clerical, eu creio que ele é realmente um grande problema. As pessoas, elas imaginam e têm a visão do pastor, do presbítero, diferenciada, com uma unção diferenciada, com uma função diferenciada. Isso é realmente muito perigoso e isso precisa ser mudado. Porque o sacerdócio, ele é universal. Existem dons e funções diferentes dentro do corpo, mas o sacerdócio, hoje todos nós somos sacerdotes. Jesus, ele traz isso de forma bastante clara para a gente. É 1 Pedro 2,9, não é isso? Exatamente. Nós somos raça eleita, sacerdócio. Sacerdócio, na real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tirado das trevas para a luz. Aleluia. Mas você estava falando do tabernáculo, eu ia até te interromper na hora, porque o tabernáculo, é uma tenda, não é isso? Sim. O tabernáculo, eles dizem que são uma tenda. Ele tinha fé debaixo da nuvem. Todo o povo ficava debaixo da nuvem, né? A nuvem, ela protegia todo o povo e o tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento. Mas essa nuvem, ela que indicava para onde deveria ir e o ritmo da caminhada? Sim. E o ritmo da caminhada. Talvez por isso que a caminhada demorou tanto tempo, então? Não tinha a ver com velocidade. O tempo da caminhada não tem a ver com a velocidade de caminhada do povo, mas com a desobediência e com o coração duro. O povo tinha um coração muito resistente. Logo três dias depois, imagina o seguinte, três dias depois, depois de um ano de consagração, Deus falando constantemente, diariamente com eles, eles oferecem aquele sacrifício. Deus enche o tabernáculo com a sua presença, com a sua glória. Eles celebram a Páscoa, começam a caminhada, sentido a terra prometida. Você fica vibrando com aquilo ali. Três dias depois, eles estão reclamando que não tem mais o peixe do Egito, o melão do Egito, o alho do Egito, a comida do Egito. E eles estão reclamando do maná e querendo comer carne. Aí Deus manda as codornizes para eles. Então o coração do povo era um coração muito duro. No livro de Números tem aquela história que antes de entrar na terra prometida, Números capítulo 14, Moisés manda doze espias. É isso. Para poder rondar e conhecer a terra. Quando eles voltam, eles voltam com um relatório que diz que a gente olha a terra é maravilhosa. Ela mana leite e mel, mas o problema é que lá tem uns gigantes, tem cidades fortificadas. A gente não vai conseguir entrar lá de jeito nenhum. Para eles lá, nós somos assim como que gafanhotos. E o povo então começa a ficar morrendo de medo do povo da terra de Canaã. Josué e Caleb se levantam e falam que é isso, não é nada disso. O povo é grande, o povo é desse jeito que estão falando mesmo, mas Deus é por nós. E se Deus está com a gente, nós vamos vencê-los e nós vamos passar por cima deles. Nós é que somos vencedores. Quando você lê isso lá em Números capítulo 14, você vê a defesa que Josué e Caleb fazem. A sensação que você tem é que o povo vai levantá-los e partir para a guerra. Mas sabe o que acontece? O povo quer apedrejá-los. Não, vocês estão enganados. A gente quer matar vocês. Não tem nada disso. Nós não somos nada. Nós somos muito fracos. A mentalidade escrava, ela estava impregnada ali. Então aí Deus vai fazer diversos, em diversos momentos no livro, Deus vai matar várias e várias pessoas que se levantam contra Moisés, que se levantam contra eles, que se levantam para poder murmurar. Em Números que aparecem essas rebeliões, então... Sim, sim. Coré. Isso, porque ele se levantou contra Moisés e Arão. Como é que foi essa história? Capítulo 17, aparece uma história em que o povo se rebela contra a autoridade de Arão. Capítulo 17 diz assim que os líderes, os príncipes, eles questionaram se Arão deveria ser o sumo sacerdote mesmo, porque eles falam, não, ele é o sumo sacerdote porque ele é seu irmão. Isso. Mas nós queremos saber quem deve ser o sumo sacerdote. E aí então, são pegas varas de amendoeiras mortas e cada um escreve o nome da tribo ali. E a vara de Arão, ela floresce e se enche de frutos também. Inclusive, dentro da Arca da Aliança, você vai encontrar as Tábuas da Lei, que são duas, você vai encontrar o Maná e você vai encontrar a vara de Arão. São os três elementos que vão ficar dentro do tabernáculo, dentro da Arca da Aliança. É quando Deus estabelece de forma definitiva e cabal que Arão realmente é quem deve ser o condutor da área espiritual do povo, da tribo de Levi, ele é descendente de Levi, estabelece aí no capítulo 17. Essas rebeliões, elas aparecem diversas vezes. Rebelião contra a liderança de Moisés. Inclusive, Miriam e Arão se rebelam. Em Números também? Também. Eles se rebelam duas vezes. Nós vamos ver isso em Êxodo e vamos ver isso agora também, novamente acontecendo no capítulo 12 do livro de Números, eles se rebelando também contra Moisés e sendo castigados por isso. No caso da Miriam ficou leprosa, foi em Números? Sim, agora em Números. Porque no caso ali de Miriam e Arão, eu não estou justificando, mas eu estou tentando até me colocar no lugar de Miriam e Arão, na perspectiva humana. Esse moleque aí eu criei, porque Miriam ajudou a mãe. É a mais velha, né? Os dois eram mais velhos? Os dois mais velhos. Miriam é mais velha do que Arão. Miriam é mais velha. Miriam parece que ajudou também, porque a mãe de Moisés que o criou, com certeza Miriam também estava dando um apoio moral ali. e físico. Viu o menino crescer. Depois participou do processo da saída. Aí depois passa o Mar Vermelho, entra na Terra Prometida e estava claro que Deus tinha chamado Moisés como líder. Eu acho que apareceu assim, mas eu sou uma irmã mais velha, né? Será que teve isso, não teve? Um pouco de... Nos dois casos, lá no livro de Êxodo, quando Arão faz o bezerro de ouro e agora nessa rebelião, o que fica muito claro é que eles foram influenciados por uma pressão do povo. Então, as pressões externas, elas influenciaram a decisão deles. É por isso que a Bíblia diz lá, no Salmo 1, a respeito de quem nós devemos ter como nossos amigos. Quais são as pessoas que eu vou ouvir? Quais serão os meus conselheiros? Eu preciso escolher bem quem são essas pessoas para que eu possa ser uma pessoa bem-aventurada e feliz. No caso de Arão Miriam, eles estavam vivendo debaixo de uma panela de pressão violenta contra Moisés. E eles, então, nessas duas oportunidades, eles sucumbiram ao pecado, cederam a essas pressões, mas imediatamente se arrependeram. O arrependimento deles é muito claro. Eles pensaram que fizeram algo errado. Eu li, é uma situação difícil, como você falou, é uma panela de pressão. Porque o povo estava reclamando, quer dizer, o povo, que aquele povo tinha passado, era o povo que tinha experimentado fisicamente a saída do Egito, não é? Sim, que recebia o maná, que via a coluna de nuvem, a coluna de fogo. E mesmo assim reclamavam? Mesmo assim reclamavam. E mesmo assim reclamavam veementemente. O capítulo 21 traz um relato de que o povo reclamava tanto que Deus começou a fazer com que serpentes venenosas começassem a picar as pessoas e matar as pessoas, esses que eram murmuradores. E num ato de desespero, eles pedem, Moisés, por favor, nos ajude, nos socorre, está todo mundo morrendo, o que a gente vai fazer? Deus dá uma ordem, então, para Moisés, para Moisés fazer uma serpente de bronze. E essa serpente, ela é colocada no estandarte, colocada no meio do acampamento. Então, quem fosse picado por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, essa pessoa não morreria. Essa serpente de bronze é um tipo de Cristo, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para a serpente. Um contrassenso, um paralelo com a serpente lá de Gênesis capítulo 3, que era responsável pela queda, e agora a serpente de bronze, ela aponta para a vida, ela aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas foram diversos tipos de mortes que aconteceram. A terra se abriu. Em vários momentos aconteceram e morriam assim milhares e milhares de pessoas. Mas é por isso que em 39 anos não houve evidência de crescimento vegetativo, né? Porque qualquer população, 40 anos é mais do que uma geração, por crescimento vegetativo você tem que ter um aumento populacional. Não aumentou por conta desse massacre todo que aconteceu. 603.548 pessoas. E passou para 600. Sim. Diminuiu um pouquinho, 602 mil, alguma coisa desse jeito. Isso foi decréscimo, porque não houve crescimento. Sim. Obviamente nasceram crianças, inclusive foram esses que entraram. Esses que entraram na terra. Então é abaixo de 20 anos, eles cresceram, tiveram filhos que participaram, que entraram também na terra prometida. Agora vou fazer uma pergunta, não é pegadinha não, é uma pergunta teológica. Para a igreja, a igreja olhando para o livro de números, ela tem que se comparar a quem? Ao povo que saiu do Egito e ficou esse tempo no deserto, ou o povo que nasceu no deserto e vai entrar na terra prometida. Porque tem muito isso. Aquela coisa assim, o mar vermelho é o símbolo do novo nascimento. É dito isso, né? Sim. Que é o batismo. E entrar na terra prometida, entrar na vida eterna. Já há aqueles que dizem que você sai do Egito, é você sair da velha vida, se converte e vai para Cristo. Você passa um tempo no deserto, mas você vai entrar na terra prometida. Só que quem saiu do Egito não entrou na terra prometida, não são os seus dois, né? Exatamente. Como é que a gente faz a relação? É simples. Tanto o povo que saiu do Egito, quanto o povo que entrou, nós temos características muito fortes nossas hoje. O povo, aquela sensação de memória curta e de ingratidão, são os elementos mais fortes que nós percebemos neles. E a gente percebe isso dentro da igreja. Mas o grande diferencial daquele povo, para a gente hoje, é o Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes. O Espírito Santo em nós hoje, nos habilita e nos capacita a vivermos coisas que eles não viveriam. É muito importante a gente fazer essa distinção e entender o papel do Espírito Santo hoje dentro da igreja. E mesmo com o papel e com a ação intensa do Espírito Santo, você percebe como o coração do homem ainda é duro, como o coração do homem é pecaminoso, como nós não conseguimos viver. A questão da ingratidão, no caso dos dez leprosos, que eu mencionei aqui no programa passado. O que acontece com aqueles dez leprosos? Apenas um volta para agradecer. Então, essa sensação, é raro a gente fazer oração de gratidão apenas. As nossas orações, via de regra, são orações de petição. Então, esse coração ingrato, esse coração de memória curta, ele continua presente na igreja hoje, de uma maneira muito menos intensa do que naquela época. Agora, o livro de números, qual é o desfecho dele? Boa pergunta, ótima pergunta. Nós vamos ver o seguinte, capítulo 21, a serpente de bronze. Capítulo 22 ao capítulo 25, quando o povo se aproxima dos seus adversários, os adversários com medo, os midianitas com medo, eles chamam o profeta de Deus, Balaão, que era reconhecido como um profeta de Deus, e tentam comprar Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo dele. Por três vezes, Balaão sobe até o monte, olha para o acampamento, onde está o povo de Israel, só que em vez de proferir palavras de maldição, ele abençoa o povo. Deus não permite que ele amaldiçoe. Isso está no capítulo 22, no capítulo 23 e no capítulo 24. Balaão não consegue amaldiçoar. Mas o capítulo 25, ele traz uma revelação gravíssima, porque a partir do momento que ele não consegue amaldiçoar, ele é persuadido a tentar fazer alguma coisa, então, para poder fazer o povo ser contaminado. E ele dá uma ideia, uma sugestão para os midianitas e para os adversários de uma maneira geral. Peguem suas mulheres bonitas e façam essas mulheres se envolverem, se casarem, se relacionarem com o povo de Israel. Está no capítulo 25. E nesse capítulo 25, então, os homens de Israel são seduzidos por essas mulheres e se envolvem com essas mulheres. Isso traz um desagrado profundo a Deus e muitas das consequências e das dores que nós vamos ver daí para frente são fruto disso que aconteceu quando, através de um profeta que deveria estar falando das coisas de Deus, é usado pelo inimigo para poder prejudicar a igreja. E aí contaminou o jugo desigual? O jugo desigual. E o negócio da mula lá do balão? Que hora que entrou a mula? Foi logo na primeira vez. Na primeira vez que ele vai subindo ao monte para poder amaldiçoar, ele estava tão cego para fazer o mal que ele não percebe o anjo do Senhor à frente dele. E a mula percebe o anjo, a mula chega a espremer-lo no canto da parede, porque ele reclama e ela fala, aí a mula vira para, você não está vendo o anjo aqui? E ele começa a falar com a mula sem perceber a loucura que ele está fazendo, uma mula falando e ele não percebe. Mesmo ele depois percebendo aquilo, ele continua a caminhada, sobe ao monte para amaldiçoar, só que Deus não permite que ele amaldiçoe. E o finalzinho de números, fala de Moisés, como é que é? Fala. Não, não. O final da história de Moisés a gente vai ver em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio todo é o finalzinho da vida de Moisés, é quando ele vai fazer uma recapitulação de todo o período dele e caminha para a morte dele no capítulo 34. O livro de números, ele termina apontando para as cidades dos levitas e para as cidades refúgio. Isso é uma coisa muito interessante, Cássio. Porque Deus estabelece o seguinte, que na terra prometida, quando o povo conquistar a terra prometida, algumas cidades, elas serão chamadas de cidades refúgio, seis cidades espalhadas pelo reino, de forma que se alguém cometesse algum crime, sem que tivesse a intenção de cometer aquele crime, ele poderia então fugir para essas cidades refúgio, e ele ficaria nessa cidade refúgio até que o sacerdote daquela cidade morresse. Quando o sacerdote morresse, ele voltaria para a sua cidade, e aquelas pessoas, os irmãos, os parentes da vítima, não poderiam matá-lo, porque ele já tinha pago o preço por ficar na cidade refúgio. A cidade refúgio, ela é um tipo da igreja, e hoje nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, isso é preceituado tanto no livro de Levítico, agora no livro de Números, e a gente vai ver Josué construindo essas cidades que vão trazer essa segurança, e esse alívio e esse conforto aí para o povo. Agora, essa narrativa de Josué já vai ser no livro de Josué. No livro de Josué. Agora, para chegar em Josué, ainda tem mais um livro aí, que é o Deuteronômio. Exatamente. Um nomezinho difícil, hein? Deuteronômio significa repetição da lei. Então, a gente vai ver várias das coisas que foram vistas em Gênesis, Exo, Levítico e Números, elas sendo tratadas ali. Depois, o livro de Deuteronômio é dividido em três partes. Não, não conta ainda não. Mas isso a gente fala de outra vez. Vamos deixar quem está em casa curioso para saber. No próximo programa, eu quero estudar Deuteronômio, né? Porque o nome é difícil, mas o livro tem muita coisa para a gente conversar ainda, porque é o finalzinho da história e eu quero saber se é uma coisa de Moisés. Eu estou curioso em saber se é uma coisa de Moisés. Uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui, você tem tempo ainda? Quinze segundos. No capítulo 20, é descrito o pecado de Moisés quando ele fere a rocha com a vara e não com a boca, como Deus tinha falado. E por conta de Números, capítulo 20, Moisés não pode entrar na Terra Prometida. É, mas nós vamos falar mais detidamente sobre isso no programa de Deuteronômio, porque nós vamos ver que Moisés não entra mesmo. Não. Ele enxerga a Terra, mas ele não entra na Terra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.